Eu espero que dê, acho que vai dar. É, estou totalmente no escuro aqui. Eu acho que não dá para fazer visão noturna para o capacete não, não tenho certeza não. Será que ele vai conseguir quebrar antes de eu perder a respiração? É porque não adianta, eu tomo o balde de leite e ele me coloca a maldição de lentidão de novo. É, está complicado, acho que eu vou perder a respiração antes de quebrar esse bloco. Eu preciso achar um local para eu respirar aqui. Deixa eu ver, eu estou pensando aqui o que eu posso fazer. Ah, é verdade, eu tenho esses baldes aqui. Não adianta não, aqui é água infinita. Eu achei que não era porque quando eu tirei um não estava, né, infinita. Tá, vamos tentar achar a saída. Pelo menos eu já sei onde é que ficam as esponjas, depois eu posso voltar aqui para pegar sempre que eu puder. É eu falar sempre que eu quiser, mas não é sempre que eu quiser, não. É sempre que eu puder. Tá, isso aqui é aquele meião lá. Não, tem que ir para cima, né. Beleza, beleza, para onde é que eu vou agora? É, quer saber? Ele pode me dar o dano, mas mesmo que demore eu consigo quebrar. Então, uma hora eu vou sair. E eu tenho que sair antes de oito minutos se completarem, porque senão eu morro asfixiado sem ar, né. Eu tinha, bom, já que eu tenho esponja, o que eu posso fazer? Eu posso usar as esponjas que eu tenho, secar e ir tirando a água aos poucos. E ir entrando, né. É, uma estratégia boa. Demora um pouquinho, mas acho que é essa que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou tirando a água aos poucos. Ó, isso aqui vai quebrar. Beleza. Já tem um escape aqui. Não vai me pegar não, amigo. Mas não vai mesmo. Eu vou fazer esse teste. Ah, eu preciso de... Ah, não. Ai, caramba. Quem foi o maluco que me atingiu? Tá, eles estão camuflados. Eu não trouxe queimador pra cá, né. Ah, peraí, eu acho que eu posso fazer. Tem pedregulho, não tem? Tem. Bom, forno, com certeza eu posso fazer. Tá, deixa eu deixar essas coisas aqui. Eu já tenho três esponjas. Balde de água que não vai me servir pra nada. Deixa isso aqui. Perdi a maldição, mas perdi também os negócios. É, eu sei que tem mais, mas depois eu vou ter que trazer. Tá, eu vou precisar das esponjas. Eu vou precisar... Acho que um só é o suficiente. Ué, como assim eu não trouxe bancada de trabalho? Caraca, eu não trouxe nada pra cá, velho. Não, pra mim eu tinha trazido. É porque eu fazia os vidros lá e trazia depois, né. Nem madeira não tem? Caramba! Complicado o negócio aqui. Acho que eu vou buscar madeira ali do lado. Se bem que eu posso secar de outro jeito. O jeito mais rápido de secar a esponja. Quem é que sabe? Quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Tomara que eu não seja atacado antes de eu entrar no Nether. Aí, beleza. Ó, nós estamos com esponjas molhadas, certo? Pronto. Já não são mais molhadas. Agora eu tenho três esponjas secas. Ah, só que eu não tô com o meu arco e flecha. Vim no Nether sem arco e flecha, galera. Não recomendo, hein. Nossa, o bicho jogou, velho. Quando eu tava vindo. Da última vez que isso aconteceu, eu fico pegando fogo aqui. Ah, não veio pra cá a bola, não. Mas tudo bem. Ah, é. Eu não tenho madeira em lugar nenhum. Vamos lá. Eu sei que eu vou tomar dano de novo. Mas é só pra eu ter uma ideia, mais ou menos. De onde que eu vou colocar as esponjas pra começar a drenar. Ah, ela volta. É, mas não voltou toda dessa vez, ó. Ficou água rodando aqui, né? Eu tinha que ter colocado aqui em cima, ó. Mas tudo bem, não tem problema. É só pra vocês saberem mais ou menos qual é a minha estratégia. É, o Guardian quase me atacou ali. Eu tenho que trazer o Orkbench pra cá. Eu tenho que trazer... Eu tenho que trazer um monte de coisa. Deixa eu dormir logo, né? Trabalhar de dia é bem melhor. Tá, vamos lá. É tanta coisa pra fazer que eu tô meio... Primeiro... Tirar a armadura daqui. Devolver pro lugar dela. Coloca aí, amigo. Agora a gente pega a nossa. Com a Elytra, é claro. E pegar o nosso arco também, que vai valer muito a pena, né? Vamos devolver esse pedregulho aqui, que não me pertence. Pelo menos não agora. Não tem nada que eu posso fazer com ele que seja útil. Por enquanto. Tá, eu tenho que trazer... O Orkbench. Madeira. Fornalha e carvão. Orkbench, madeira, fornalha e carvão. Se não dá pra tirar a esponja pelo jeito normal, eu vou acabar com a água deles. Antes de eu conseguir tirar todas as esponjas. Sim, eu posso entupir aquilo ali tudo de areia. Vai demorar pra caramba. Ou eu posso fazer essa estratégia que eu tenho, né? Deixar um lugar estratégico pra eu respirar. E ir atrás do bicho que tá me deixando lerdo. Depois que eu matar ele, pronto. Ele para de me dar esse dano de lerdeza. Vamos lá. Demora, demora pra caramba. Aê. Deixa eu fazer o seguinte antes. Eu tenho que repor esses... Esses negócios aqui. São duas, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dezoito. Dezesseis. Mais dois. Vamos repor, né? Tudo que você tira, é bom você repor. É uma vaquinha só, já dá isso tudo. E ela não se exaure, não acaba. Tô repondo, depois eu tenho que trazer aquela bagunça toda de lá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. É, no Java Edition é bem mais fácil, né? Você segura o Shift e manda tudo de uma vez. Bom, eu tenho que levar o Workbench. Eu tenho que levar a Fornalha. Cama já tem. Eu vou levar duas. E aí eu vou levar mais uma cama. Vou levar duas, né? Também. Sei lá. Não quer demais. Porque eu já tenho extra. Ah, é. Fornalha, fornalha. Seis, tá bom. E eu quero levar... Seis packs de bloco de... Carvão. Ué, eu não tenho, não. Ah, mas sobrou lá na Fornalha Industrial, né? Vamos lá. Seis packs de bloco de carvão. É, a nossa fonte tá meio simplesinha demais, né? Depois a gente vai dar uma melhorada nela. É aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui fica aqui. Tem mais um pack lá. E eu tenho que levar alguns foguetes pra deixar lá também. Só mais um pack. É suficiente. Tirei um daqui. É só repor. Depois eu tenho que transformar isso aqui tudo em pack de bloco de carvão também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia levar pra lá que vai me ajudar. Balde de leite. Se bem que eu vou matar o cara, não vou precisar desses baldes de leite lá. Ah, é verdade. Ainda bem que vocês me lembraram. Depois eu faço mais pra deixar aqui. Mais baú. Eu não sei se lá tem, né? Então vamos levar mais daqui. Pelo menos mais dois. Ah, lá tem bastante. Mas, enfim. Não quer demais, né? É, agora eu não vou mais ter esse problema em secar as esponjas tendo que ir pro Nether. O problema aqui do Nether, é que sempre que eu vou pra lá, os caras spawnam, na maioria das vezes, antes de eu entrar no portal. E ele já sai cuspindo bola de fogo, nem pergunto o nome, nem nada. Aí fica difícil, pô. Aí quebra o portal, aí eu tenho que ir lá do outro lado pra poder chegar no outro portal que funciona. Sinistro. Imagina quando eu não tinha os recursos, né? Mas agora eu tenho. Vamos lá, vamos lá. Um fica aqui. Outro vai ficar aqui no meio. Tô uma cama aqui colada no portal do Nether, não tô nem aí. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui é extra. Fica aqui. Agora. Deixa eu ver onde é que tem espaço. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Porque aí eu vou secando as esponjas, entendeu? Não tô afim de ir pro Nether. Ué, eu não tinha trazido seis packs. Tem problema não. Isso aqui já é o suficiente. Ainda ficou sobrando lá, alguns packs de bloco de carvão. Infelizmente eu não trouxe pra cá, não. Isso aqui fica aqui se eu precisar, mas eu acho que eu não vou precisar. Pelo menos não por enquanto. É, eu vou ter que usar muito leite pra poder pegar minhas esponjas de volta. Eu vou deixar ele me dar o dano, não tem problema. Ele podia vir me enfrentar aqui, né? Pena que eu tenho que ir lá pra pegar ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Vamos lá. Ah, velho. Não deu nem tempo, bicho. Vagabundo. Tem que deixar um do lado do outro aqui, ó. Vamos ver. Se não der certo agora, eu vou ter que dar um jeito de ter uma outra estratégia. Sim, sim. Eu posso usar os blocos de areia. É verdade. Não vai adiantar muito eu fazer isso, né? Vou ter que usar os blocos de areia pra poder ter pelo menos um local decente pra descer. É, tá ficando mais complicado do que eu imaginei. Cadê? Cadê? Tá aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou tirar o machado. Eu não vou precisar agora. Será que isso aqui é o suficiente? Eu quero fazer uma linha, né? Uma linha pequena, aí depois eu enso de água no meio. Bom, ele já me deu a maldição da lei desse, então ele não pode mais me dar nenhuma maldição dessa. Sobe aí. Vai ser essa linha aqui que eu vou fazer. Ele pode me deixar alerta, mas não pode me impedir de entupir de areia o terreno dele. Bora. Ah tá, aqui eu tenho que encher também na mão antes de passar pra lá. É porque no vidro não dá pra eu fazer aquele negócio de segurar. Pronto, agora eu posso. Eu só vou fechar essa parte aqui, é rápido. Aí depois eu coloco a areia dentro e depois eu tiro a areia e vai ficar um local safe pra mim. Pra eu poder tirar as esponjas. E respirar também, né? Deixa eu ver. Tem bastante. Não adianta, não adianta eu tomar o leite agora não. Então, assim que eu tomar ele vai colocar de novo a maldição. Tá, vamos acelerar isso aqui. Tá, vamos acelerar isso aqui. Beleza, eu já consegui colocar a areia. Pelo menos eu vou ter um lugar pra respirar, né? Só vou iluminar as pontas aqui. Pra evitar que venha spawnar algum bicho. Nossa, isso aqui é horrível. Deixa eu ver se com a pá vai mais rápido. Deixa eu ver se com a pá vai mais rápido. E aí Obrigado.